Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu considero ser a melhor loja de sneakers de Las Vegas. Então já deixa seu like aqui e vamos nessa, vamos ver o que tem por lá. Essa loja é a loja do famoso, o famoso 2J Kicks. Ele tem bastante seguidores no YouTube e no Instagram. E mano, ele é praticamente um ursinho de pelúcia ambulante. E essa loja também é em parceria com a esposa dele, a Joni, que ajuda ele a tocar toda essa parte da Uba Necessos. Eu acho que eu não tinha falado o nome da loja ainda. Então é a Uba Necessos que a gente vai mostrar hoje. Eles dois montaram um verdadeiro império nessa parada de revenda de sneakers. Isso tudo através da reputação que eles criaram durante os anos nesse meio. Cara, em 2019 os caras venderam 21 milhões de dólares. Isso tudo com duas lojas. Uma no Sorro, em Nova York, e a outra que é a Matriz, que é aqui em Las Vegas. A loja OG. Só que o mais legal dessa história toda é exatamente a história do 2J Kicks. O cara era mendigo, ele pedia dinheiro aqui nas ruas de Las Vegas. E durante esse tempo que ele foi mendigo, que ele morava nas ruas, ele ficava observando as filas que tinha nos drops de tênis. Em 2013, já fora das ruas, ele fez sua primeira revenda. Ele conseguiu 18 pares com a ajuda de sua querida esposa do Nike Berkeley Cosette Max, que é tipo um fan closet área 72. Nessa vez ele ganhou 200 dólares em cada par de tênis. Em 2014, chegou uma hora que o negócio simplesmente não tava mais dando, porque ele tava acabando o inventário que ele tinha, as coisas que ele tinha pra vender. Foi quando ele teve a ideia de perguntar pros seus antigos clientes se eles tinham alguns tênis que eles queriam se livrar, porque ele gostaria de participar de um trade show, que é tipo um show, essas exports, assim, sabe? E ele conseguiu vender essa export, 400 pares de tênis. Mas isso não foi o mais sinistro que aconteceu. Ele acabou conhecendo um dos representantes da Boulevard, que é um shopping aqui de Las Vegas. E esse cara insistiu muito pra ele abrir uma loja. Inclusive, deu uns meses de garantia de graça de aluguel pra ele. Então ele falou, ah, ok, vamos abrir. E o mais sinistro é que quando ele abriu a loja, ele tinha, sem sacanagem, tá lá na história da entrevista dele. 40 dólares na conta. E em setembro de 2014, finalmente a Uba Necessities nasceu e quase instantaneamente, mano, decolou a parada. Em dezembro, ele já abriu em setembro, em dezembro ele já tinha vendido 1 milhão de dólares, cara. Tem noção? 1 milhão de dólar, o cara era mendigo, velho. Hoje eu tô aqui na loja Matriz, como vocês podem ver, na loja OG da Uba Necessities, no Fashion Mall. Acho que é o maior shopping de Las Vegas esse aqui. E eu vou mostrar como é tudo por lá por dentro, os tênis que tem por lá, logicamente, que é a razão principal de estar fazendo esse vídeo. Por trás da câmera, vira aí, mo. Está a senhora Pedidos. E aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos entrar, vamos ver o que tem lá dentro. Um prêmio eles já ganharam. Cheiro. A loja mais cheiroja do shopping, sem brincadeira. E outra, ai, já quase quebrei a parada aqui entrando. Ela tá me explicando aqui como é que tá funcionando, então vamos lá. Oi, então se você compra qualquer chute, chute cleaners, sox, ou hats, você tem 4 placas gratuitas no Heat Locker, o Blue Game. Se você ganha um chute, nós mudamos para a sua quantidade, se não, você tem crédito de crédito. Nós tínhamos um ganhador 5 dias atrás, 6 dias atrás e também 3 meses atrás. Todo mundo que compra alguma coisa tem a chance de jogar na maquininha lá para ver se vai ganhar um Easy of Watch. Aquela maquininha lá, clássica. Vai que eu ganho alguma coisa hoje. Então fica até o final que vocês vão ver no final se eu ganhei ou não. Vou dar uma explicada para vocês agora como funciona o sistema de preço e de tamanhos aqui. Cada tênis tem aqui seu código QR, tá vendo? Então eu aponto a câmera do telefone aqui, ó. Ele já leu ali em cima. Eu vou clicar, ó. Vamos ver quanto é que tá valendo esse tênis que eu não sei nem o que é. Ele só tem um tamanho 13, usado, com a caixa danificada, 185 dólares. Ele me diz o location, cara. Genial. Que tá na loja daqui ou de Los Vegas, é genial. Vamos pegar um tênis que eu realmente compraria agora. Vamos pegar um Acronyme, tá vendo? Definitivamente eu compraria esse Preston. Ele veio aqui e leu. Aqui ele tá me dizendo que tem 4, 6, vamos no meu tamanho, 9 aqui, ó. Eu quero o brand new, 235. Preço ótimo para uma loja física. Preço ótimo, eu vou levar. Oi? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tem de bom aqui e vamos fazer o que a gente sempre faz. Stranger Things, é. Mas das rascuda são muito legais. Aquele Supreme com NBA. É, é DS. É DS, é. Lógico que a gente não vai conseguir falar o preço de tudo porque teria que escanear tudo, né? Então vamos pegar os principais aqui e a gente fala. Nossa, eu adoro esse tênis, cara. Nossa, mas tá no estado bem... Deve estar 50 dólares isso aqui. Checa aí que eu compro pra você agora. Nesse tamanho, 9.5? Não, tem vários tamanhos. Esse tênis aqui é colaboração. Então, fala aí. Colaboração Nike com a Ambush. A Ambush, exato. Nossa, tá dizendo que é brand new esse. É? Tá errado, é. Tem uns 6.5 em Nova York. 9.5 aqui. 9.5 só pode ser isso. Mas tá dizendo que é brand new. Não pode ser, não. Só deve estar manchado mesmo. De tempo guardado. Eu acho que você pode pedir de Nova York que eles mandam entregar na... E eles empregam aqui na loja. Não pode virar. Não pode virar. Bonito, hein? Bonito. Bem bonito. Achei que eu gostava da partezinha aqui. Diferente aqui o material. Esse aqui é legal. Esse aqui é da Cactus Plant Flea Marketer. Olha lá. Aí ele em vez... É tipo um aquele... Uptemple. Uptemple. Só que não é forte. É muito legal. E foi uma parada de customização. Teve todo um evento que você podia customizar, etc. Irado. Então é muito legal. Aí esse aqui já tá escrito diferente, ó. Flea. Verde. Tá vendo? E dentro nada. Eu teria esse? É. Os dois são legais. Muito legal. Chama atenção a organização da loja. E a limpeza. Tipo, você pega o tênis aqui... Tem tênis usado aqui. Olha como é que tá essa prateleira, cara. Impressionante. Realmente. Caraca, a gente viu esse tênis, mas aqui nessa luz tá assim. Tá sinistra. Absurdo. É. E ele tem o 3M igual do Travis aqui, que tipo, meio que muda de cor. Verdade. Irado. Igual do Air Force 1 do Travis. Aí, o nome... A Mamanier. Tinha que ser. A Mamanier. A minha maneira em francês. Porque eu sou muito chique. Olha, o line é todo de couro. Isso importa muito, cara. Não é? Just Don. Então é com Don't See. Ah, que é brilhante, ó. É, Don't. Just Don't. Nossa, irado. Irado. Quero saber o preço desse. Muito maneiro. Aqui tá mais escrito Don't. 300 dólares. Irado. O couro é bege aqui. É, é muito lindo. É todo de line, todo de couro. V-E-Quality. P-H-W. V-H-M. Muito maneiro. Nossa, é muito louco. É, V-H-M. Olha que lindo esse fanpósito. Também? Olha o tamanho. Bota na cabeça pra o pessoal ter uma noção. Caraca. Lindo cadarço. Diferente. Linda colorway. Cadarço tipo de corinha. O nome tá aqui. Bachera Tan. Air Phon Posit Pro Cream. Aí, essa parte aqui tem um monte de fanpósitos, já pra vocês que curtem. Muito bravo. Aí, aqui tem mais, mais fanpósitos. Eu acho a traseira desse tênis lindo. Então tem vários modelos, velho. Você pode escolher o que você quiser. Na moral. Só tem que dar sorte de ter seu tamanho. Esse aqui, com a colorway easy. Acho muito legal. Just Don't. Deixa eu mostrar lá. Mostrou uma vez, mas tem muito tempo. Just Don't. Acho muito legal. Esse tênis é absurdo. Ed Ordon, Brad, Old Year. Muito louco. Vamos ver quanto é que é esse também. Esse é um modelo tão clássico, que vale a pena dar uma olhada. Tá, então esse é exatamente 11,5 e 450 dólares. Isso é muito irado. Esse é Ricardo Tichy. Nossa, lindo, lindo, lindo. Ele é o designer que era da Givente. Não sei se é ainda. Muito lindo. Isso aqui é um Jordan 2, ó. E esse eu sabia. Eu não li. Eu sabia. Porque é igual esse Don't C aqui. Mesmo modelo. E Don Donbester. Donbester. Maneira, diferente. Maneira, diferente. Parece uma lagarta. Esse é bem diferenciado. Wings. Olha isso. Isso aqui é tudo de Jordan 1. É meio que por sessões, né? Ih, legal. Wings. Me dá fome. Me lembra coxinha de frango. Olha aqui a quantidade de Jordan 1, mano. Tá maluco. Aí vem Jordan 2. Aqui já é 3, ó. Aí tu desce aqui, já é o 4. Aí os 5 também já devem começar lá do outro lado. Aí tem aqui, ó. Parte da Fear of God. Então tem os mocassins. Esse eu acho lindo. Tem todos aqui, até o Raid. E eu acho que aqueles outros modelos devem estar em um lugar mais especial. Os altões. Caraca, esse aqui é Jordan da realeza. Olha só, aqui atrás. É muito lindo. Lindo demais. É tipo um Jordan pra adultos. Aham. 475 esse aí. É refletivo demais esse aqui. É muito. Caraca, bicho. Não sei se a câmera pega. Tem refletivo atrás também, ó. Caraca, não dá pra ver. Que agonia. É muito refletivo. Esse eu acho maneiro. A mistura parece aquele da Union e o Top 3 ao mesmo tempo. Pessoal, eu acho que eu sou também tão lego em Jordan. Eu conheço o Top 3, conheço o da Union, conheço vários. Esse é um dos que eu quero, tá na minha lista da StockX. Por causa disso aqui. Ele é bonito, mas é isso aqui que faz as funções. Eu gostei da cor. Ele é todo neutro, entre aspas. E vem esse Jordanzinho vermelho, eu acho lindo. Eu acho dourado lindo também. Muito lindo. Prefiro o azul. Eu acho legal esses brilhosos, mas esses aqui são muito mais maneiros. Ele também tá gritando adulto esse, hein? Cyberman. É bem legal. Só que ele é adulto, mas ele tem os brilhinhos, ó. Ele tem as purpurinas. É verdade. Isso dá pra ver. Ele tem as purpurinazinhas. Vamos escolher aqui. A gente tem que olhar mais ou menos, como a gente não conhece esse tipo de Jordan, a gente tem que olhar e pegar o que chama mais atenção no nosso... É. Barcelona Days. Barcelona Days. Maneiro. Esse é o 6, né? Se Deus quiser, o 7. Falei que era 7, por favor, que era 6. Eu gosto quando tem esses detalhes assim. Detalhes. Não um tênis todo dourado. Aqui também tem um detalhe, ó. É. E aqui também é diferente. Como se tivesse embaçado. Aqui tem um brilhinho. E essa aqui é como se tivesse embaixo d'água, assim, maneiro. Dornbet aí também. Eu não sei o que se trata, mas eu vejo muito. Muitos tênis com esse nome, Dornbet. Não sei se é Collabs, se é algo assim. Se você sabe e está assistindo, provavelmente tem muita gente que sabe que está assistindo, comenta aqui embaixo, fala aí o que é esse negócio de Dornbet. Quero saber. Nossa, essa bundinha aqui tá me chamando a atenção. Sabe que a bundinha dos tênis me chama a atenção, né? Cara, que lindo. Parece uma Papenes. Papenes? Nossa, mas a bundinha da Papenes tá muito linda. É Jordan 20 Laser. 250, pra pênis. Pra pênis, tá bom. Qual o número é esse, irmão? Eu chuto 13. Não, 13. Eu já vi, você errou. É 8. Errei por 5. Bugs Bunny. Aí aqui tá lá, Jordan 5, Jordan 6. Aí vem pro 7. Aí lógico, já pula pro 11, assim. Tipo, tem alguns aqui, sem ser, ó. Tem um 10 aqui, que é entre. Mas já pula pro outro principal, que é o 11. Sabe o que esse tênis me lembra? O 750 OG. Tem um 11 que eu gosto, que é esse aqui, ó. Cool Gray 11. Eu acho muito bravo. Com o celular meio azulzinho. Pena que em mim fica parecendo o Patati Patatá. Eu não conhecia esse modelo. Eu já tinha visto, mas não é... É... Cara, eu vou comprar um negócio desse só de sacanagem, sabe? Pra andar. Mas é legal. Vê quanto tá. Qual tamanho disso? Deve tá 70 dólares. Não fugi muito do retail, não. Sobrou muito tempo. Se bobear, tem no site da Adidas. 90 dólares, tamanho 8. Qual tamanho é esse? Esse aqui, 8. Esse aqui. No pele fica bem bonito. Não fica parecendo uma saboneteira, igual o pessoal fala. É. Tem as três follow-ins aqui, ó. Agora a gente tá chegando já na parede aqui, que a gente conhece mais, né? É, até mais o nosso... Mas eu acho que a gente já mostrou praticamente todos os vídeos no canal. Mas hoje eu vou pegar aqui os principais e vou mostrar. Tem um Oxford Tênis. Brabo. Vamos pegar o OG do OG, aquele lá, o Turtle Dove, pra mostrar o preço. Ali tem um Locker. Cara, esse tênis, vocês não tem noção o que que era esse tênis aqui na época que saí. Era uma coisa de absurdo. Eu tentava todos, eu não conseguia pegar. Hoje o óleo não é meu favorito, eu acho. Meio feinho. Eu gosto. Ele é bem baixinho, né? Vou falar a verdade. Mas é muito falsificado. Falsificaram o tanto que estragaram o look do tênis. Um tamanho 11.500. Estão em torno de 1.500 aí. Ah, aqui já tem os V2. Esse aqui é novo, não saiu ainda. Eu acho. Qual o nome? É, porque ele é com a lista refletiva. É novo isso. É. Isso não sai ainda. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês. É bonito, hein, pessoalmente. Gostei. É bem legal. 370 dolinhas esse. Tá bom, então eu acho que o tênis nem saiu ainda. Se saiu, saiu há pouco tempo e eu não nem presto edição. Sim. Tá saindo tanto. Esse aqui é o V2. Eu acho que o mais caro que tem agora no momento. É o Blink. Ele saiu junto com o Copper e com o Green na Black Friday. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu saí da academia, que eu ia nessa época. E eu, caraca, eu desesperado. Porque eu precisava pegar e não consegui em nenhum site, nenhuma rifa. Nada, nada. Eu nunca consegui nada, gente. Eu nunca consegui. Só o Union naquela vez. É. Dura aí pra ver o preço. Ah, tamanho 11.400. Tem 500 Rai, tem uns 700 aqui, ó. Eu acho que já mostramos todos. Já mostramos no último vídeo da The Filipe. Eu não gostei muito, não. Nem eu. É tipo um Audi com Inertia. Eu adoro esse. É, esse é o V2 mais bonito pra mim. Talvez junto com esse aqui, ó. Junto com esse aqui. Com Black. Mas é que aquele ali é aquele ali, mano. É o Audi. Tem jeito. É, tem uma parte toda de 4D aqui, né? Nossa, bem legal. Ah, que é aquele Render Skin que faz tudo de couro. De couro, é, verdade. Só que eles botaram ele só pra adicionar umas peças, ó. Um pedaço de couro. Nossa, que legal. Bem legal. 450. Aí tem uma porrada aqui de 4D, olha só. Tem um aqui. Esse aqui parece muito o Daniel Washington. É, parece muito. Aí aqui tem, mano, que pra mim são os mais bonitos até hoje. É um dos meus girls, que eu não tive coragem de comprar ainda. Vou mostrar o preto, que a gente quase não viu o preto. É verdade. Pega o preto. Nossa. Lindo, hein? Tamanho 6, opa. Tamanho 6 usado, 725. Caraca, tá bom. Tá bom. O meu tamanho 9 tem um com descoloração, tá dizendo. 1.275. Caraca. Desses 4 aqui, qual que você pegaria? Quer que eu fale, me escolher primeiro? Não. Tá, eu vou falar. Grey Glow. Esse aqui que brilha no escuro e tal. Eu pegaria o Purple Black. Em segundo lugar, igual o seu. Copiando é assim mesmo. É uma colaboração aqui, ó. Da American Eagle com a Uba Nessense. O cara tá indo além dos tênis. Seção de roupa, vocês já viram na imagem aí. Mas assim, como tem muita coisa e é tudo no plástico, eu vou focar nos tênis nesse vídeo que vai ficar mais maneiro de vocês verem. Vê pelo plástico, não é tão legal. Ah, aqui já tem os farrel, ó. Tem um monte de farrel. Agora eu tô vendo vários russos e não tô vendo o meu russos aqui. Eu não tenho. Porque tem esse aqui que saiu no mesmo pé aqui, ó. E uma coisa assim espetacular também. É com o JW Anderson. Converse, né? Converse, é. É da Converse. É realmente muito lindo. Só que não nessa colorway. É muito lindo. Eu gosto do preto. Ele vem com isso aqui, que você pode botar junto com o cadarço, fica muito irado. E é bem legal. E aqui também tem escrito, ó, JW Anderson. Outro patamar. Outro. Esqueirado, não conhecia. Aqui é toda translúcida. E aqui tem tipo essa bolsinha que tira, dá pra você tirar. Tem um velho. Aqui você também tira e bota... E bota a bolsinha, você customiza. Irado. Colab com Slay Slang, sei lá. Slay Slang. 250. Esse aí. Cara, eu acho que aqui é uma das melhores colabs que existe, que é reboque com adidas. Mesmo sendo do mesmo dono, eu acho muito legal. É um reboque pump boost, que é tipo pump fury com boost. Muito legal. Esse é bonito, mas o que chama mais atenção é o que eu tô andando pegar pra você. 75 é seu tamanho. É, era 160, não é tão um tanto os penecimentos. Olha só os tarda, aqui ficou a Coca-Cola. Muito legal. Aqui ficou a Disney. Eu achei o menos bonito da colher, mas é bonito. Mas é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. O material é bom, é muito bom. Isso é off-white, é maneiro. Eu também gosto, é bem simples. É tipo um vanzinho, ele é barato, ele é 200 e poucos dólares. Pro padrão off-white é barato. Aí aqui já começa a ter uma variação maior, assim, e meio que tudo no mesmo lugar. Tipo, tem alguns Jordans aqui de misturados. De mulher, eu acho, talvez seja os menores. A gente tá mais menores, né? Ah, tem uns boosts aqui, ó, Chinese New Year. Tem o OG aqui, ó, esse é o primeiro ultra boost de todos a sair, galera. Tem um aqui com a Game of Thrones. Tá uma agoniazinha isso aqui, né? Olha assim, ó. É. Muito legal. Eu adoro esse aqui, cara. Eu também lembro do dia que saiu isso aqui, eu tentei pegar e não consegui. Carada legal, tu pode vir aqui no site deles, ó, eles botam esses iPads aqui. Tu pode vir aqui e pesquisar o produto que tu quer, ele vai te dizer se tem na loja aqui, se tem no estoque. Aqui é a parte mais feminina, amor. Então pega os tênis aí que você gosta, mostra aí. Eu já mostrei em outro vídeo e expliquei que eu não conhecia. Ali, ali, meia. Agora eu conheço, eu admiro muito, então eu teria esse tênis. Eu queria que tivesse um pouco mais baixa essa tedeira aqui de Ace, que tem no balance. Ah, tá. Eu acho que deve ter muita coisa boa, é. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos um aí. Vou pegar um que tá na minha lista também pra comprar, que é esse aqui com o Roni Pai. Muito brabo. Nossa, é lindíssimo. Achei que lembra muito da Dior esse tênis. No fundo aqui, né, o desenhozinho. Eu gosto de tênis exclusivo de mulher, porque eu acho que fica sempre muito bonito e nunca dá em mim quase, tem que ser tamanho 11. Esse tamanho é incrível. Uma parede fria. É cold wall. Pra você catar o cocô do cachorro. Andando com o cachorro é o nome do tênis. Irado. Então aqui tem todo pelo de cachorro e vem com um saquinho de catar o cocô. Ih, a cor de cocô, cadastro, olha só. Ah, muito legal. Ficamos se fosse a grama e aqui os estilos de pelo de cachorro. Olha só a mancha do cocô. Vou pegar um merch, mano. Eu queria uma coisa específica da loja de Las Vegas. Ó, isso aqui é maneiro. Nossa, irado. Bem irado. Vou levar isso aqui. Ele tá aqui, eu vou pedir pra ele dar uma assinada, fazer alguma coisa na camisa diferenciada. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Não se preocupe. Seja em viajar, tá? Eu agradeço todo o suporte. Obrigado, mano. Obrigado. Até agora. Até agora. Uma manhadinha pra jogar Las Vegas, tentativa pra ganhar. A gente vai ganhar. Agora que o TJ já ensinou a camisa, ficou bem legal, mano. Que eu gosto desse tipo de personalização. Só tem essa, tá ligado? Bati um papo com ele, tirei uma foto também. A foto tá lá no Instagram. Se você não viu ainda. Agora vamos jogar, cara. Vamos ver se eu vou ganhar. Não, olha, imagina. Boa sorte. Até a moça tá me desejando boa sorte. Tem o Dunk, tem o Presto do Off-White. Aquele aí eu não quero não. Tem o Izzy, tem o Sakai. Tem o Steric. E o Jodas aqui embaixo. Já sabe que eu não vou no de baixo, né? Eu acho que o alvo é esse, né? O alvo, eu acho que seria o Saki. Qualquer um daqui, menos aquele lá. Nada contra, né? Nada contra. Porque se eu ganhar, eu vou ficar com o dedo. Baixo, tá? Ah, é um pouquinho mais alto. Muito baixo. Não, muito baixo. Ah, faltam duas. Yep. Muito baixo. Se eu ganhar uma parada, esse vídeo é sempre... Se eu ganhar uma parada, qualquer coisa... Perdi, mas eu acho que o vídeo ficou bom. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Esse foi o vlog aqui na Urban Necessities. Eu quis contar a história do Jace pra vocês, mano. Só pra mostrar que não importa de onde você começa. O importante é onde você termina. Espero que alguém desse vídeo se inspire em empreender, em fazer, em crescer através dessa story... Story. Tô muito chique. E outra coisa que eu quero falar aqui é agradecer muito, muito, muito de coração a todos vocês pelos 20 mil inscritos. Eu não achei nem que a gente ia chegar a 10. O que vier pra frente agora é louco. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Sinta-se abraçados. Eu não tô se abraçando. Não, câmera. Me fala aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da loja. Qual foi o seu tênis favorito que eu mostrei aqui hoje. É, agora eu vou fazer uma massagem nesse acaso. Eu vou fazer uma massagem, vejo você na próxima. Valeu.